Ô, retardo, é só caminhoneta bonito. Se Deus quiser, um dia eu vou comprar uma caminhoneta dessa daqui. Tira essa mão daí. Mas o que foi, moça? Você tá... o que foi? Eu posso saber o que você está fazendo aqui? Como assim o que eu tô fazendo aqui? Eu vim comprar esse carro aqui, que eu achei muito bonito, uai. Compraram esse carro? Olha só pra você, meu querido. Se enxerga, você não tem condição de comprar esse carro aqui, não. Como que eu não tenho condição, senhorita? Eu vou te explicar, ó. Desde menino, desde pequeno, eu tenho um sonho, moça, de comprar um caminhoneta desse aqui pra mim. E eu moro na roça, sabe? Lá com a chove, tem uma lama. Então, esse caminhoneta aqui, ó, vai dar certinho lá pra roça pra mim, viu? Acho que você é um sem noção mesmo, né? Você não faz ideia do valor desse carro. E olhando pra você, você não tem condição nenhuma de comprar esse carro aqui, com essas roupas horríveis. Mas como assim, moça? A senhora nem me conhece, tá falando mal de minhas roupas? Mas sabe que eu tenho dinheiro, viu, pra comprar esse carro aqui. Dinheiro? Desde quando você tem dinheiro? Eu acho que você não sabe. Mas aqui a gente não recebe boi, vaca, galinha em forma de pagamento, não. Aqui é dinheiro à vista, meu querido. Mas quem foi que falou, senhorita, que eu vou dar boi, vaca, galinha, eu vou apagar aí no dinheiro? Moça, olha só pra você, você não tem condição não. Volta lá da onde você veio, você não passa de um roceiro, um pobre. Olha as roupas que você tá aqui. Olha, senhora, eu tô tendendo não, viu? Nunca me viu na vida. O dia que eu vim aqui comprar minha caminhoneta, você fica aí desmerecendo de mim, falando minhas roupas, minha pessoa? Mas o que que está acontecendo aqui? Olha, senhorita, deixa que eu te explique, viu? Eu vim aqui, ó, pra comprar uma caminhoneta, porque desde menino, desde criança eu tenho um sonho, tenho um carrinho pra me usar lá na roça. Mas eu cheguei aqui, essa moça aqui me esculachando, falando mal das minhas roupas, que eu sou pop, que não sei o quê, eu só queria comprar um carro, moça. Essa moça não, você tenha mais respeito comigo, porque eu sou gerente daqui. Nossa, moça, me desculpa pela atitude dela. E você, faz favor aqui, que eu quero ter uma conversa com você. Escuta aqui, minha querida, você tem que parar de ser intrometida, porque eu não te amei na conversa. Desculpa, eu só queria ajudar. Ajudar? Por que você não se autoajuda? Você é uma coitada. Chegou na empresa só tem uma semana, e não tem uniforme. E se você continuar dessa maneira, você não terá uniforme mesmo, viu? Ah, e outra coisa, eu vi você chegando aqui na empresa, com seu marido com uma bicicleta velha caindo aos pedaços. Deixe de ser essa coitada, e arrume um milionário que te dê do bom e do melhor, e chegue aqui na empresa com um carrão chique, entendeu? E se você não sabe isso, é só me perguntar que eu te dou umas aulinhas, tá bom? Keila, por que você está triste? Ah, é que eu estava aqui pensando naquele moço, que a gente maltratou ele, e aí ele foi embora. Ai moço, esquece isso, ele já foi embora, agora a gente pode ficar aqui conversando de boa. Mas me diz aí, como foi a sua Páscoa? A minha Páscoa foi tranquila, passei em família, foi bem bom. E a sua, como que foi? A minha foi maravilhosa. Eu e meu namorado foi para uma ilha bem chique, foi nos melhores restaurantes, visitamos os melhores shops, foi inesquecível. Ó, ele chegou aí. E eu não acredito, toda hora esse homem está aqui fazendo a gente perder nosso tempo. Esse homem não tem dinheiro, ai, que raiva, viu? Eu vou lá atender ele. Não, você não vai, você vai ficar aqui, porque esse homem está fazendo a gente perder nosso tempo. Ele não tem dinheiro nenhum para comprar algum carro aqui. Mas como que você sabe que ele não tem dinheiro? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, conheço pessoas ricas, e esse homem, as condições, as roupas que ele está, a gente sabe muito bem que ele não tem dinheiro. Mas já que você não quer atender ele, eu vou lá atender ele. Você não vai, você vai ficar aqui. Ô, as menina, bom? Eu já falei para você ir embora, o que você está fazendo aqui ainda? Calma, ele tem direito de ver os carros, não tem problema nenhum. Ele não tem condições de comprar nada aqui. Cadê? Você já trouxe os boias, vacas e galinhas para pagar o carro? Olha, mulher, eu já te falei uma vez, eu vou repetir de novo. Eu não vou pagar com galinha, bizirra, tatu, eu vou pagar com nada. Eu vou pagar com dinheiro, porque eu tenho dinheiro, entendeu? Não sei que dinheiro que você tem, porque olhando para você, você não tem condição nenhuma. Volta lá para a sua roça, vai cuidar das suas galinhas, porque aqui você não vai comprar carro, entendeu? Quer saber de uma coisa, ô fiota Saruê? Eu vou caçar outro carro ali, viu? Você pode ficar aí, então. Ô, lasqueira, então essa aqui que é a tal da Hilux, olha aí. Nossa, um trem desse aqui na roça é causado demais. Eu penso no dia ativo, eu subi na ladeira, subi naqueles... Olha o bolho de terra, ia ficar bom, viu? Mas quer saber, não tem ninguém olhando, eu vou afundar dentro desse trem, para ver se é bom mesmo, olha aí. Olha, tudo no couro. Ah, meu amigo, ô bicha bonita. É, meu amigo, foi isso aqui que eu sempre quis, viu? Olha, Hilux, só tinha ouvido falar, mas a bicha é bonita mesmo. Isso aqui naquela roça ia fazer um estrago, eu acho que ninguém conseguiu me alcançar com um carro desse aqui. Olha, espelho, tudo no couro. Olha, manual ainda, viu? Cheio de botão. Então, eu não sei nem o que esses botão fazem, não, viu? Mas eu gostei, acho que eu vou levar uma dessa aqui para mim, viu? Desce desse carro agora, eu já mandei você embora. Puxa, mas o que foi, senhorita? Eu já falei para você, eu estava só indo no carro aqui, olha. Eu não quero saber, eu quero que você vá embora, porque você não tem condição nenhuma de comprar esse carro aqui. Está fazendo só eu perder meu tempo. Vai lá para sua roça, cuidar das suas galinhas, suas vacas, deve estar passando fome. Não, passando fome eles não estão, não, viu? Porque eu cuido muito bem. E outra coisa, eu já te falei, eu sonho em comprar uma caminhonete dessa, pegar isso aqui, encher de terra atrás, botar um fió de bezerro. Mas você fica aí me atrapalhando, uai. Olha, essa caminhonete dá certo com tudo mesmo, menos com você, um pobre lascado. Vai embora que eu não aguento mais ver a sua cara aqui. Moça, como assim você está mandando embora? Eu já te falei que eu vou comprar, eu tenho dinheiro, não vou pagar com galinha e com vaca, não. Eu vou pagar no dinheiro isso aqui, ó. Você não tem dinheiro, enxerga a sua realidade, você é um pobre lascado, um roceiro, que não tem nem onde cair morto. Vai embora daqui, vai. Olha, quer saber, moça? Para de fazer eu perder meu tempo, vai trabalhar que você ganha mais, tá? Meu amigo, então esse aqui que é o Fiat Tour, que eles falam, né? A bichinha é até bonita, viu? Agora eu estou na dúvida qual que eu levo. Vou mandar uma foto para o meu amigo e aí ele me ajuda a escolher qual carro aqui, viu? E aí, está tudo bem? Opa, tudo bem sim, moça. Eu vi que você está precisando de um carro alto, sabe? Eu tenho alguns ali até melhores que você acha da gente ir lá ver. Olha, se a senhora quiser me mostrar o carro, eu vou. Aí estou querendo comprar um. Vamos lá? Vamos. Olha, moça, essa é a caminhonete que eu te falei. Você pode entrar, pode ver tudo, pode ficar à vontade, viu? Eu só vou ali resolver algumas coisinhas e já já eu volto, tá bom? Obrigado, viu? Por nada. Nossa, essa assim é uma menina simpática, viu? Diferente daquela outra. Mas, rapaz, esse carro bonito, viu? Bem que ela falou, isso aqui é mais bonito ainda. Ô moço, vai embora daqui. Eu já cansei de olhar para a sua cara e você fazer eu perder meu tempo aqui. É ver você de novo. Eu já te falei uma, duas vezes. Não precisa nem perder seu tempo comigo aqui, não. Faz o seguinte, vai ali, vai atender aqueles outros clientes. Ele deixou aqui de boa. Vem na caminhonete que eu quero comprar, entendeu? Olha, meu querido, a minha função aqui é vender. E você está me atrapalhando mesmo eu vender para outras pessoas. Enquanto eu poderia estar ganhando dinheiro, você está aqui fazendo eu perder meu tempo. Eu não estou aguentando mais. Vai embora daqui. Quer saber? Você é muito arrogante, viu? Aquela sua outra funcionária é bem gentil, me tratou bem, mostrou o carro. E você? Você fica aí nessa arrogância toda? Olha, aquela menina, ela é projeto de vendedora. Quem é gerente aqui sou eu. Está entendendo, né? Olha, eu não quero saber se você é gerente, se você é funcionária, mas você tem que atender todas as pessoas de uma forma boa. Você não pode sair maltratando ou desprezando as pessoas, senão, ué? Eu faço o que eu quero porque eu sou gerente. E outra coisa, você está aqui só olhando esses carros e não quer comprar porque você não tem dinheiro, você está olhando é para roubar, né? É o que? Moça, como é que você fala uma coisa dessa de mim? Sou trabalhador, eu trabalho desde quando era novo, eu planto lá na minha roça, tem minhas coisinhas. Aí você olha para a minha cara e vem falar que eu sou ladrão, moça. Nunca que eu peguei nada na minha vida, não é agora que eu vou pegar alguma coisa aqui, não? Você acha mesmo que um roceiro igual você vai ter condição de comprar um carro aqui? Nunca, meu querido. Sonha alto, mas, ó, você não vai conseguir realizar os seus sonhos de comprar carro aqui, não. Vai embora que eu não aguento mais. Olha, eu já estou perdendo a paciência com você. Quer saber, moça? Eu vou mesmo, sabe? Mas eu vou ver aquele outro carro ali. Você pode ficar à vontade, você pode falar o que você quiser, que eu não estou nem aí, não. Ah, mas agora que ele vai embora daqui, ou por bem ou por mal. O que foi isso, moça, que você está fazendo comigo aqui? É para você ir embora, que eu não aguento mais você aqui. Pelo amor de Deus, Kevin, o que aconteceu aqui? Ué, o que aconteceu? Essa funcionária sua aqui, ó, está o dia todo aí me enchendo, me expulsando aqui, e agora para completar me jogou um copo de água na minha cara. Elane, o que é isso, Elane? Chefe, você conhece ele? Claro que eu conheço, ele é um dos meus melhores amigos. Esse cara é muito rico, ele tem dinheiro para comprar todos esses carros aqui. Ô, chefe, por favor, me desculpa, foi tudo mal entendido, eu não queria fazer isso, me perdoa, me dá mais uma chance. Dessa vez não tem chance e não tem perdão, viu? Só pega suas coisas e vai embora daqui. Olha, Kevin, me desculpa, eu não sabia que essa moça ia te tratar mal, mas minha outra funcionária te tratou bem, né? Isso, somente essa moça aí, ó, que me maltratou, me desprezou. Agora, sua outra funcionária, cara, gentil, humilde, simpática, ela sim merece ser gerente da sua empresa. Se eu fosse você, eu ia lá agora e promoveria ela como gerente. Nossa, eu confio muito em você, eu vou fazer isso agora, vamos lá conversar com ela. Que ainda eu preciso conversar com você. Pode falar, patrão. Então, eu estava conversando com o Kevin, ele me disse que você foi super atencioso com ele, tratou ele super bem. E por esse motivo, eu quero que você seja minha nova gerente. É sério, patrão? Você vai me dar esse cargo? É sério, a Helene, ela não cumpriu com as ordens que eu mandei pra ela e infelizmente eu tive que mandar ela embora, mas eu quero que você seja a minha melhor gerente e trate meus clientes super bem. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, viu, patrão? Eu vou dar o meu melhor. Parabéns pela promoção. E aí, pessoal, o que você achou desse vídeo? Eu fiz o correto em ter mandado a minha funcionária embora depois de tudo que ela fez? Deixe o seu comentário. Ó, deixe seu like, comente e compartilhe, viu? E até amanhã pra mais um vídeo novo.